Olá, dando continuidade às nossas leituras comentadas, hoje nós vamos tratar do tema Vida Humana no Paleolítico, a Era da Pedra Lascada. Paleolítico, da Pedra Antiga ou da Pedra Lascada, é o nome que se dá ao período da história humana que vai do aparecimento do gênero homo, há cerca de 2 milhões de anos, até o início da prática da agricultura, ocorrida há cerca de 10 mil anos. O Paleolítico foi um período muito longo. Durante quase 2 milhões de anos, os dominídeos foram se adaptando à natureza, em vez de conservar o fogo, que era atiado nas matas por raios, eles começaram a produzi-lo. Suas ferramentas também foram se aperfeiçoando. Eles produziram as primeiras manifestações artísticas. A vida do Paleolítico. Os primeiros humanos viviam da caça, da pesca, da coleta de frutos silvestres. Eles viviam em regiões de savanas, moradias simples, feitas da combinação de madeira ou ossos para a estrutura e peles para a cobertura. Outros ainda se abrigavam em cavernas ou viviam a céu aberto. Eles caçavam mamutes, visões e outros animais, utilizando a carne como alimento, as peles para para fazer suas roupas e os ossos para fazer pontas de lanças. Os seres humanos do Paleolítico eram nômades, quer dizer, não moravam em um lugar fixo. Viviam se deslocando de uma região à outra em busca de alimentos. Eles ainda não domesticavam animais e também não praticavam a agricultura. As ferramentas do Paleolítico. Os seres humanos evoluíram a partir de uma característica particular. Sua capacidade intelectual. Com sua inteligência, foram capazes de criar ferramentas que facilitaram a sua vida. As ferramentas fabricadas pelos primeiros grupos humanos foram facas para cortar a carne e as peles, raspadores, os quais separavam a pele dos animais, a fim de utilizá-la como vestimenta e abrigo, pontas de lanças e de flechas para caçar, agulhas para costurar, carpões de pesca, entre outras. A maior parte das ferramentas do Paleolítico era feita de pedra, mas também se utilizavam a madeira e o osso. Um passo importante nesse período foi o domínio do fogo, que ocorreu por volta de 500 mil anos atrás. Com o fogo, foi possível afugentar os animais, iluminar os caminhos e as moradias à noite, e cozinhar. O Neolítico e a Revolução Agrícola, a Era da Pedra Polida. Por volta de 8 mil anos antes de Cristo, grupos humanos começaram a fabricar armas e utensílios com pedras polidas, iniciando o período Neolítico, ou seja, da Pedra Nova, período da pedra mais recente, mais perto de nós, apesar de ser ainda muito tempo atrás. Alguns desses utensílios eram enxadas, foices, pilões e machados. Os mais antigos foram encontrados no Oriente Médio. A Revolução Agrícola. Acredita-se que as mulheres eram, em geral, responsáveis pela coleta de raízes e frutos. Se assim puder observar, as sementes das plantas, uma vez enterradas no solo, davam origem a novas plantas. A agricultura havia sido, então, uma invenção obtida por essa observação. Assim, além de caçar, riscar e coletar, os seres humanos começaram a plantar e a colher. O cultivo das primeiras plantas ocorreu no Extremo Oriente e no Crescente Fértil, que é uma região localizada no Oriente Médio. Essa região se estendia do Vale do Rio Nilo, no Egito, até as margens do Rio Estigre e Eufrates, onde atualmente se localiza o Iraque. Com a descoberta da agricultura, aqueles seres humanos que eram nômades, que viviam andando atrás de comida, atrás de alimentos, agora puderam estabelecer apenas um lugar. Porque, a partir do momento da agricultura, mais tarde eles vão desenvolver também o chamado pastoreio, eles vão domesticar animais, eles vão criar animais para o seu próprio sustento. Com isso, então, o ser humano deixa de ser nômade e passa a ser sedentário. Aquele que permanece no mesmo lugar. As primeiras plantas cultivadas foram os cereais. O trigo no Oriente Médio, na África. O arroz, na Índia e na China. O caínso, na China, no Oriente Médio. E o milho, na América. Agricultura, uma revolução. Aprender a produzir o próprio alimento provocou uma verdadeira revolução no modo de vida dos povos do Neolítico. As mudanças causadas pela agricultura, no entanto, variavam de lugar para lugar. Além disso, a prática agrícola não fazia parte da vida de todos os grupos humanos. Em muitos locais, as comunidades continuaram vivendo basicamente da caça, da pesca e da coleta. A agricultura não foi implementada de forma generalizada no planeta. A idade dos metais. Uma revolução tecnológica. Até a invenção da metalurgia, isto é, a técnica de trabalhar os metais, as comunidades fabricavam os objetos com pedras, ossos e madeiras. Há oito mil anos, na região compreendida entre o Egito e a Índia, vários povos começaram a usar o metal para fazer ferramentas e utensílios. O uso do metal trouxe muitas vantagens. Com ele, podiam se fabricar utensílios mais afiados, mais resistentes, mais adaptados à habilidade das mãos humanas. As armas se tornaram mais potentes e aumentaram a eficiência da caça e da pesca. No entanto, mesmo com o uso de metais, os instrumentos de pedra continuaram a ser fabricados. O tempo do cobre e do bronze. O primeiro metal utilizado foi o cobre, há cerca de oito mil anos, para fazer estatuetas e enfeites. Para ser um metal mole, era pouco usado na fabricação de armas e ferramentas. Por meio de golpes, os humanos conseguiam modelar o metal à forma desejada. Mais tarde, passaram a usar o fogo para fundir o cobre. O metal em fusão era despejado em recipientes com cavidades e assumia, assim, a forma esperada. mais duro e resistente que o cobre era o bronze, que passou a ser usado cerca de seis mil anos atrás para produzir armas e ferramentas, entre outros objetos. O cobre é uma liga metálica obtida da fusão de cobre com estanho. A verdade é que o livro está errado. O bronze é uma liga metálica obtida da fusão do cobre com o estanho. O bronze fica mais resistente. Muitos povos, como os egípcios e os mesopotâmicos, conseguiram aumentar seu poder militar graças ao conhecimento do uso do bronze, sobretudo na fabricação de armas. Aqui já está se mencionando duas sociedades virão mais adiante, porque, por enquanto, nós estamos estudando ainda o período da pré-história. E no período da pré-história, essas duas sociedades, tanto do Egito quanto da Mesopotâmia, ainda não tinham sido formadas. Mas ele aqui já está dando uma adiantada no tema para vocês perceberem a importância da descoberta dos metais. Por conta dele, alguns povos, obtendo esse conhecimento, vão se tornar mais fortes, mais poderosos do que outros povos. E com essas armas, vão submeter esses outros povos, vão vencer esses outros povos. Os objetos de ferro. O uso do ferro era raro, e só se difundiu em torno de 1500 a.C. Nesse momento, descobriu-se que o minério de ferro retirado das jazidas, ou seja, das pedras, misturado a outros elementos químicos, como o carbono e o manganês, aquecido em altos fornos, produz ligas bastante resistentes. Com o ferro, foi possível produzir armas mais duradouras, aperfeiçoar instrumentos agrícolas, e criar novos tipos de utensílios e ferramentas como o alicate. Foi o início de uma corrida tecnológica que prossegue até hoje nos laboratórios metalúrgicas e siderúrgicas. Assim, com essa nossa leitura de hoje, a gente complementa o período que vulgarmente é conhecido como pré-história, mas que de uns tempos para cá os historiadores acharam tudo bem mudar a nomenclatura para proto-história. Porque pré-história, o que existiria antes da história? O nada? O vácuo? Esse nome não combinava bem. Então, trocaram essa nomenclatura para proto-história, que quer dizer início da história. E aí faz mais sentido. E aí a história propriamente dita começaria no momento em que essas pessoas passam a se organizar em sociedade. E para isso, para que as pessoas passassem a se organizar em sociedade, foi necessário que houvesse o surgimento das cidades. E esse será o tema da nossa próxima leitura comentada. comentada. Até lá então. Tchau.